Muito bem, nossa reportagem falando novamente do centro de Botucatu para mostrar como que está o andamento das obras de alargamento do rio Lavapé, já que todo esse trecho está revitalizado e nós temos aí aos poucos mostrando um pouquinho do que está sendo feito e a evolução da obra. Por enquanto aqui o que a gente viu, a grande mudança dos últimos dias realmente é além do alargamento, a construção desse muro de pedras, o gabião, para que a gente tenha realmente uma melhoria aqui no local. Então, portanto, essa melhoria. Do lado de cá também a gente vai verificar, bem aqui na região central, Quintino, Boca e Uva, todo esse setor que a gente vê, aqui também do lado de cá o gabião está praticamente por completo, somente o lado lá de cima que está uma sequência aí para terminar bem próximo à ponte. Lembrando que as pontes serão modificadas, erguidas, para que tenhamos fluidez maior da água, porque não adianta você largar o rio e as pontes ficarem da mesma forma, porque aí a gente não tem uma evolução e uma sequência aí da fluidez da água. Então é isso. E aqui também a gente vê como que as casas ficam bem próximas do local. Não sei se haverá necessidade de alguma retirada de parte das residências. O local muitas vezes acaba passando por um processo de desapropriação. Isso aí a gente ainda não tem como que fica daqui em diante. Mas é isso. Aqui, portanto, nesse trecho da cidade, aqui a rua, né, que a gente mostra o trecho de onde está ocorrendo toda essa mudança. E a gente vai acompanhando de perto, porque as obras que acontecem na cidade também são muito importantes, para que o cidadão não tenha mais problemas e não tenha mais qualquer transtorno, né. Pelo menos aí, casas sendo invadidas pela água. Então é isso que a gente traz aí para vocês, diretamente aqui da região central de Botucatu. E aqui, né, esta rua, ela começa aqui, a partir daqui, como a maestro André Rocha, que vai dar, né, na parte de cima aqui para o hotel que nós temos lá em cima, as delegacias lá do bairro Alto e tudo mais. Então por isso que a gente está mostrando toda a obra aqui, que vai evoluindo. Lógico que com uma passo a passo, mas ela tem evoluído. É isso que tínhamos das ruas. Informação aí do 14.000, mostrando aí vários pontos de Botucatu. É isso que tínhamos. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.